Olá, eu sou a Lanara Boazes de Oliveira, sou bocista de PIBIC pelo FAPENO, minha orientadora é a professora doutora Raíssa Rachela Saldestriano, sou do Centro de Ciência de Chapadinha pela UFMA, e o meu projeto consiste na adubação façotada em mudas de rosa do deserto. Bom, e nessa parte introdutória, eu trarei um pouco sobre o conhecimento sobre o cultivo de mudas de rosa do deserto, trarei também sobre os aspectos econômicos desta cultura no setor da floricultura, e também trarei conhecimento sobre a utilização de adubação façotada na produção de mudas. E nesse trabalho tivemos como objetivo a avaliação do crescimento e desenvolvimento de mudas de rosa do deserto, mediante a aplicação de diferentes doses de fósforo, como avaliamos a biometria de rosa do deserto produzida com doses de fósforo, avaliamos também a apuração em função dessas doses mostradas, e verificamos também o estado nutricional de mudas dessas rosa do deserto que foram adubadas com fósforo. E no que diz a respeito da metodologia, esse trabalho foi realizado no Centro de Ciências de Chapalhinha, da Universidade Federal do Maranhão, onde aqui na nossa região o clima é tropical, úmido. Tivemos também a obtenção de mudas, a obtenção de substrato que foi utilizado na produção dessas mudas. Demos continuidade com o trabalho, com a formação, o delineamento, né? Utilizamos métodos de delineamento inteiramente fatalizados, utilizamos doses de fósforo, tivemos quatro repetições de mudas, e também tivemos a aplicação da adubação, que ocorreu duas vezes. A primeira no substrato que foi por vasos, e 30 dias antes do plantio, né? E a segunda que foi realizada após 120 dias do transplante dessas mudas. E logo após os 70 dias, que foi a partir do momento do plantio, tivemos variáveis avaliadas, né? A altura da planta, que foi a área foliar, a altura da planta que obtivemos, o número de folhas e brotos, a altura do caldex, o diâmetro do caldex, o comprimento radicular, foi avaliado também o volume da raiz. E através disso, obtivemos resultados significativos para essas mudas variáveis, o volume da raiz, massa seca da parte aérea, massa seca da raiz, massa fresca da parte aérea, e entre outras dessas variáveis, né? Que obtivemos através do resultado dessas doses de fósforo. E por fim, consideramos que para ter um bom desenvolvimento, recomendado a dose de 0,54 gramas de fósforo, para a adubação dessas mudas de ósseos do deserto em sua fase inicial, né? Que vai ser a sua fase de desenvolvimento. Aqui deixo as referências citadas durante a apresentação. E desejo e agradeço pela atenção que tiveram ao ouvir este trabalho. Muito obrigada.